E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um JK na rota, hein? Vamos falar pra vocês como foi que a gente fez os nossos documentos pra vir pra Portugal Tá bom? Dei do passaporte até outros documentos, tá bom? Segue a vinheta! Pessoal, como é que vocês estão? Olha nós aí de novo Então pessoal, o primeiro passo é o que? Passaporte No caso somos um casal, tiramos o passaporte nós dois, somos casados no papel precisamos do do RG dela com o nome de casada tá? Precisa da certidão de casada, né? De casados de casamento e fomos com esse documento lá pra fazer, chegamos lá eu não sabia que tinha um negócio no meu título que não tinha votado, mas eu tinha votado, só que não tinha achado o comprovante e tive que pagar lá uma multa, disse três, alguma coisa e aí regularizou isso aí ela, eu acho que a moça falou assim, ah já que tem que voltar vou fazer isso com ela também fez ela tirar o RG com o nome de casada a gente fez tudo lá em Caraguá onde a gente morava e o nosso passaporte também por sinal, tem até uma foto da moça, da policial federal gente boa que nos atendeu que fez nossos passaportes somos muito gratos por ela e falamos pra ela que ia colocar essa foto no nosso canal e ela deixou muito obrigado aí não sei o nome dela se ela estiver vendo brigadão, viu? estamos aqui em Portugal graças a você papai e é isso aí e aí, depois do passaporte o dinheiro, todo mundo sabe tem um vídeo no canal aí falando sobre o dinheiro que a gente falou, né? você tem que ir lá no canal assistir, vai lá faz uma maratona no canal papai então, vamos lá e aí, o PB4 tiramos o PB4 o KK vai falar esse passo que ela entrou o antecedente de criminais também o antecedente de criminais pra fazer o passaporte o passaporte tá? mas aí eles tiram lá na PB4 na hora mesmo se tiver legal, devendo não vai não fica por aí senão o bagulho é legal ó é cana beleza vamos lá brincadeira segue o vídeo tu brincando aí o PB4 o PB4 a gente tirou o PB4 tem que ser feito pela internet e aí a KK vai explicar o básico e rápido pra esse vídeo não ficar longo como foi que ela fez o PB4 pra internet voltando rapidinho passaporte passaporte a gente entrou na internet também no site da Receita Federal fiz o agendamento aí ele gera um boleto pra você pagar perdão agendamento não a gente faz é como se fosse uma pré-inscrição aí ele gera um boleto pra gente pagar a gente paga esse boleto e depois de dois dias você faz o agendamento não adianta você ir lá antes e depois o próprio site tá falando que só depois de dois dias ou seja após dois dias 48 horas que você fez esse pagamento você pode entrar lá de novo e fazer o agendamento aí você vai fazer o agendamento pra onde você acha que vai melhor pra você perto da sua casa ou perto do seu serviço onde você independente fez o agendamento quando eles agendaram você tem que levar todos os seus documentos que eles pedem lá no relatório também tem uma relação de documento que eles pedem e você leva tudo nesse dia o RG como a gente tava falando tem que ser um RG dentro da validade que hoje se eu não me engano o RG ele tem validade de 10 anos então não adianta você ir lá com seus quarentão e querer ir levar o RG de quando você era criança ainda que eles não vão aceitar tem que ser um RG atualizado e se você for casada que nem a gente no nosso caso tem que como eu mudei o meu sobrenome aí a gente teve que mudar por isso que eu tive que levar o RG novo e aí não tinha chegado ainda ela pediu pra eu esperar e aí tive que remarcar então se você chegar lá e tiver faltando qualquer documento ela vai mandar você retornar aí você vai entrar no site novamente e vai agendar de novo e esse agendamento é pra depois de 15 dias e é isso aí depois você fez o quando você vai lá ela faz a coleta das digitais né vai bonitinha arrumada o cabelo no peito cortada a barba feita porque vai ser o momento que ela vai tirar as fotos vai colher a sua digital né evita passar creme essas coisas na mão porque senão dificulta na coleta das digitais depois disso daí ela vai te dar um prazo pra você ir lá buscar esse seu documento aí vai do local também tem lugar que fica pronto em sei lá 5 dias 7 dias tem lugar que demora 1 mês 2 meses então vai da demanda e vai do local onde você vai tirar o passaporte o PB4 a gente também entra na internet é um site do governo também tem um link lá quando você coloca o PB4 na internet ele já aparece o link que vai direto mas se não é só aquele aquele cadastro normal que todo mundo faz do governo você vai entrar lá hoje chama PB4 e PTR 13 se eu não me engano se eu tiver errado o nome depois eu arrumo aí mas tem dois nomes agora e você entra lá no site vai preencher todos os documentos também lá eles vão pedir pra você anexar os documentos no PDF no caso o passaporte comprovante de endereço um CNH ou RG né da pessoa e não me recordo se tem mais algum outro documento que precisa anexar mas quando a gente quando a gente é casado se você tem a opção lá embaixo que é opcional de você anexar a certidão de casamento mas não é obrigatório o PB4 é um pra cada um ah ele é meu esposo a gente é casado num papel eu posso fazer pra ele agregar eu poder pode mas segundo as informações que a gente teve o ideal seria cada um ter o seu porque se Deus livre amanhã ou depois a gente separa então como é que só ele vai ter o PB4 eu não vou ter no caso eu penso em separar já por isso que eu já me informei meu Deus tá doido e sem e sem falar que assim se de repente por exemplo a gente foi pra Portugal aí ele está aqui recebeu uma proposta pra trabalhar na França aí eu continuo aqui e aí Deus livre ele passa a malayu aqui quem é que vai né então cada um tem que ter o seu PB4 passa cada um o seu né não vai cair não vai não vai perder nada você só vai ganhar depois de uns sete dias você vai acompanhando aí lá no próprio site ele fala ele vai colocar lá em análise ou responder se ele colocar responder é porque ele recusou algum tipo de documentação que não estava ilegível ou que pra ele estava errado por exemplo eu já fiz o meu a conta de luz não o meu foi certinho o do mar a conta de luz como a gente mandou porque ele estava ilegível porque eu pedi pra minha sogra pra ter a foto e veio meio embaçada sabe não veio não ficou tão focada aí por conta disso eles recusaram então eu tive que pedir pra ela me mandar uma outra anexei e deu tudo certo graças a Deus eu fiz de uma outra colega nossa né que veio com a gente e o dela já tinha um cadastro do governo dela que acho que a mãe ela tinha feito de alguma outra coisa o endereço estava lá já então a gente confirmou tudo certinho estava tudo certo só que o site decidiu que o nome da rua tinha que estar abreviado daquela forma que eles queriam então fui lá troquei de novo também abreviei o nome da rua da forma que eles queriam pronto deu tudo certo aí você vai repreencher então lá no quadradinho em cima você lê é um quadradinho preto que tem umas letrinhas brancas parece que não é nada mas é aquilo ali que está escrito o que você vai precisar trocar e exatamente da forma que eles querem você fez do jeito que está lá escrito já era sucesso aí rapidinho eles emitem o seu pp4 saiu o pp4 ele vai colocar lá finalizar então sempre antes de finalizar você faz o download do pp4 salva em algum lugar a gente por exemplo optamos por fazer um grupo no whatsapp só nós dois para tudo aqui de informação de documento de anexo a gente enviar para esse grupo para a gente não ficar perdido procurando toda a documentação então a gente mandou para lá se organizamos da nossa forma isso aí a gente imprimiu e depois fizemos o apostilamento de AIA muitas pessoas falaram que não precisavam também mas muitas falaram que precisavam então melhor pecar por excesso do que a respeito do apostilamento de AIA é um apostilamento de AIA que é um documento que vai vir anexado atrás do pp4 atrás de outro documento que seja apostilado por documento de AIA que é um papel que mostra que esse documento seu é válido aqui na Europa CNH a CNH isso muita gente fala que não precisa apostilar faz isso chega aqui você fala eu não aconselho isso venha com a CNH válida se tiver pouco perto de vencer vai lá pague provisória não adianta definitiva já se tiver perto de vencer já está com um ano para vencer ou um mês para vencer tenta falar com o pessoal que está indo viajar tenta pagar porque você está pagando para fazer a renovação da sua CNH antecipada aí você vai no poupatempo e pede como no papel não precisa no poupatempo você consegue fazer pela internet isso também é que a gente foi tenta vender no poupatempo que aí quando foi ver precisamos fazer pela internet a gente conseguiu fazer pela internet chama certidão de prontuário isso aí você pega essa certidão é o nome desses dois nomes coisa assim você pega esse papel do seu nome vai vir da CNH que mostra que sua CNH ela é verdadeira que ela existe que ela tem uma numeração no DETRAN você vai tirar esse papel para o poupatempo e vai mostrar que tem que não é gato só habilitação aí você leva esse papel vai vir com o símbolo do DETRAN que você tirou no poupatempo você leva lá onde você fez a postilha a primeira vez e a postilha esse papel também ou você junta tudo e a postilha de uma vez isso apostilamos tudo para a postilha um dia que a postilha levou essa postilha no nosso caso saiu em três horas que demora um pouquinho lá estava em três horas apostilado em caso estava no valor de R$126 cada postilhamento e caso quando você inventiu o PB4 e apostilamento e aí no caso a habilitação se chegue isso aí em duas folhas tenta tirar em uma folha só é eles conseguem fazer mas tem alguns que tem a preguiça de fazer fazem em duas folhas ou seja você vai pagar R$254 faz em uma folha só que é apostilada eu tive uma boa alma menina lá no cartório de Caraguá que fez para mim ela falou o que fazia eu brinquei com ela eu te dou uma coca ela brinca duvido deu uma coca ela foi lá e fez na hora no show de bola se estiver assistindo o vídeo maravilha obrigado estamos aqui em Portugal graças a você valeu o que mais depois disso aí tem as passagens que a gente já comprado eu falei no outro vídeo a gente comprou as de ida no mês e as de volta em outro mês para pegar com desconto o que foi aí o DGS você preenche no aeroporto se estiver fazendo o check-in lá é o formulário que você preenche lá online tem a internet no seu celular para você preencher esse documento lá que é um é um comprovante de localização que no caso o governo português deu caso que você tenha covid ele quer saber que assento que você vê sentado e tal se as pessoas ao redor também não vai estar infectada com covid e tal e aí isso aí também o teste de covid traga ele impresso dentro da pasta tá na pasta com os documentos a gente tinha uma pasta com os documentos gente olha que organização a gente tinha uma pasta com os documentos dos cachorros a gente tinha uma pasta com os documentos que precisava passar para a imigração e tinha uma pasta mais escondidinha fininha com a com o PB4 com com a CNH não que o PB4 seja proibido você pode trazer no meio dos documentos de boa a gente quis trazer na nossa e ninguém pediu pasta da minha mão em nada você não tem que transparência na de imigração em segurança entendeu mas esquece para outro vídeo e aí o PB4 o CNH o Deus quem tiver intenção de vir estudar isso no país já deixa histórico né não sei falar isso reconhecido as assinaturas dos diretores vai no cartório veja qual os cartórios da cidade que o diretor vai na escola e pergunta na escola o diretor leva seu histórico escolar do ensino médio do ensino fundamental e diz diretor aqui dessa escola onde ele tem assinatura reconhecido cartório vão te indicar vão ver se é válido e vão te encaminhar até o cartório você encaminha até o cartório e reconhece a assinatura dele reconheceu a assinatura você leva para apostilar apostilou você depois você vem primeiro deixar lá no esquema para alguém te mandar pelo correio gente é um macete mandar pelo correio chegar aqui você tiver sua já tiver sua casa com residência ou você mesmo coloca um dia antes de você viajar se você já tiver um endereço chegar aqui já tiver endereço tiver alguns outros documentos que é exigido no local você já pode pegar esse papel esse documento que é o seu histórico apostilado e reconhecer na escola da cidade onde você está morando a mais próxima da onde você estiver morando reconhecer para que? para futuramente fazer um curso ou uma faculdade legal? olha que pulo no gato toda hora é uma coisa básica é um vídeo rápido para você ver como é que faz a documentação beleza? Bajota Cana Rota segue a gente lá no Instagram deixa seu like e os comentários que a gente vai responder todo mundo aqui embaixo para receber as notificações cada vídeo que a gente for tentando trazer para vocês para vocês darem a par também do que está acontecendo fica com Deus é nóis o que está acontecendo Tchau, tchau. Tchau, tchau.